Ju, me manda aí um... Vamos lá. Opa! Boa tarde. Boa tarde, querida. Tudo bem? Eu estava explicando aqui, só para começar, você ainda está no sul ou você ainda está no Rio de volta? Estou aqui no sul. Estou no sul. Estou aqui... Deixa eu vir para um lugar que eu acho que a conexão vai ficar melhor. Eu imaginei preocupado com a sua conexão aí, que eu sei que você está num lugar bem isolado, né? A gente está bem no interior aqui, no sul. No sítio da família do Amon e tal. Eu vim para cá no rincinho da quarentena e a gente acabou ficando. Estou tentando achar uma posição boa com a luz boa. Está ótimo. Te agradecer primeiro pela sua presença. Eu sei que você é tão ocupada, mas conseguiu uma brechinha para a gente. Obrigado, querida. Imagina, imagina. Vou botar um filtro para clarear mais. Então, como é que você está nessa quarentena aí? Como é que você está aí nesse cantinho aí, Silvio? Ai, Cleomi, primeiro, obrigado pelo convite. Adorei. Super. Muito legal. Estou achando um filtro aqui, clarei. Acho que clareou um pouco. Ah, legal. Olha, primeiro, obrigado pelo convite. O Grau da Fama sempre acompanhando os nossos trabalhos, fazendo postagens incríveis. Então, fico muito feliz de poder estar conversando. Nesse momento, trocando um pouco de ideia mesmo com o público. Claro. Bate-papo informal. Para a gente também é super importante, né? Esse trabalho, já que tudo parou, né? Então, a gente tem que estar unido, todo mundo, a classe no geral, né? E eu sinto que aconteceu muito isso, né? Entre os jornalistas, a gente. Nós precisamos nos movimentar também, mesmo estando preso dentro de casa, a gente precisa trabalhar. Um dia. Dá para ficar parada. Todo mundo se unindo aí para um bem maior, né? Todo mundo ficar bem, bem de cabeça, né? E tudo. Aqui está uma delícia, assim, a gente está em meio à natureza, então, a gente conseguiu se manter esse tempo todo aqui, assim, é claro, não é só isso, né? Mas a gente conseguiu se manter muito bem, muito em paz. A gente, desde o início, que a gente entendeu a dimensão do que estava acontecendo, então, a gente procurou realmente cada um fazer as suas coisas, tentar manter o máximo de atividades possíveis, né? A vida do jeito que a gente se sente bem. Então, eu não abri mão das minhas atividades, das coisas que eu realmente gosto. Continuei treinando, continuei fazendo minha yoga. dançando. Isso que eu vou falar. Você é tão ativo, né? Você é tão ativo. Eu queria saber como é que você se virou. Eu sei que você dança, né? Você faz boxe, você faz yoga. Como você está mantendo essa vida aí? É, eu me virei aqui mesmo, porque tem dias que a conexão não está muito boa, e aí, enfim. Mas até esses dias também são importantes. É aquele dia que eu tiro para ler um livro e aí eu leio bastante para estudar mais. Então, gente, a verdade é que quando a gente quer, a gente tem coisa para fazer, né? Então, assim, o artista, no geral, a gente tem que estar sempre se reciclando, sempre estudando. Então, tem um monte de coisa para assistir, tem um monte de coisa para ler, tem um monte de coisa para pesquisar, para conhecer conteúdo de internet, né? Que todas as empresas abriram esses conteúdos, muitas vezes, na maioria das vezes, gratuitos. Então, além de você conseguir fazer online agora por outros aplicativos, você consegue. Se você não pode, ah, marcar com um personal fazer online e pagar nesse momento, você abre o Instagram, você procura as lives, você tem um conteúdo gratuito sobre tudo que você possa pensar. Então, qualquer... Abriu um leque de opções para a gente que eu acho que nunca mais vai sair da nossa da nossa rotina, né? É, pois é. Isso que eu ia te perguntar. Se você acha que as pessoas vão manter isso, se esse conteúdo vai se manter, talvez vá agarrar um pouco, né? O dia a dia vai voltar. Mas eu acredito que essa quarentena tenha deixado esse legado aí para a gente de uma nova forma de ver as coisas, de interagir, de uma nova maneira de gerar conteúdo, de consumir conteúdo. Cara, para mim, isso foi difícil porque eu nunca tinha feito live, por exemplo. Eu não tinha essa interação. Não por nada, mas para mim, para mim, isso era uma olhada mais as blogueiras, as pessoas que estão diretamente ligadas com a internet que fazem isso. Eu não via propósito de por que fazer isso. Eu também não tinha feito. Eu comecei agora na quarentena também. É, pois é. Eu vi que é muito além. Sem contar que eu sempre tive uma questão muito perfeccionista. Então, ah, bom, para eu gerar um conteúdo, eu tenho que fazer uma coisa perfeita. Eu tenho que ter o cenário perfeito, a coisa perfeita. E nisso, acaba ficando no campo das ideias e nem sempre as coisas acontecem. E, de repente, essa quarentena mostrou que ou faz como dá, como pode e vê o que vira, né? Ou então, você vai ficar só ali nos projetos e a coisa não vai acontecer. Então, foi muito legal porque me permitiu arriscar mesmo. Tipo, ah, aqui eu acordo segunda-feira, vou fazer minha live de boxe. Eu acordo com a cara que eu acordei e eu vou fazer minha live de boxe porque é a primeira que eu treino que, de fato, eu vou treinar toda segunda-feira às 11 horas para começar bem a minha semana porque me estimula. Então, eu falei, eu vou participar das pessoas disso para estimular outras pessoas também. E as pessoas dizem que... Você dizendo que você acordou do jeito que você acordou, você foi... Isso é bom para humanizar também o artista, né? As pessoas acham que o artista é totalmente diferente das pessoas normais, mas não é, né? Isso é bom para humanizar, né? É, sem dúvida. Eu acho que, mais do que nunca, é um momento onde desglamorizou tudo, né? Isso. O mundo, numa mesma situação, também, um momento disso, de mostrar que todo mundo é igual, não tem classe social, não tem posição. Então, logicamente, junto com as campanhas que vieram, as pessoas também brigando pelas bandeiras que acreditam, mas eu acho que, independente de tudo isso, ficou claro isso. Todo mundo é igual. É verdade. Teve a mesma forma de poder se comunicar. eu estou sempre em minha família aqui desde que eu cheguei, então, é da mesma forma que todo mundo, é pela internet, é virtual, e aí você vai aprendendo, acho que, acho que você vai dando mais valor, você vai tendo um olhar mais focado para as pessoas em si, para você, para o seu autoconhecimento, né? Para olhar para o outro, as pessoas que estão do seu lado, que estão convivendo com você na quarentena, família, né? Eu ia falar até sobre isso, você falou, essa convivência na quarentena, você está, você e o Amon, vocês estão juntos desde o final do ano, vocês começaram a ficar juntos, né? E aí, vocês já estavam morando junto ou agora virou, vocês estão morando junto agora, né? Virou um casamento, praticamente, né? Pois é, eu acho que algumas pessoas aconteceu o afastamento, né? No nosso caso, virou um casamento inesperado, que a gente não esperava. É verdade. A gente se conhece há muitos anos, nós namoramos há 18 anos atrás, durante 3 anos. Caramba. Namorou há 18 anos atrás, nós éramos muito jovens, e foi um namoro super legal, durante 3 anos, depois terminou na época sem nenhuma razão ruim, terminou porque nós éramos muito novos, tínhamos que seguir e amigos durante o tempo. Então, de tempos em tempos, a gente se encontrava, acompanhava o trabalho um do outro, torcia pelo outro, as famílias sempre torciam. Então, ficou um carinho, embora eu nunca imaginava a possibilidade desse retorno, não passava pela minha cabeça. Viveu outra coisa durante 18 anos, né? E ele também... Vocês, por acaso, não estavam morando junto antes da pandemia, ou só foram morar junto agora? Não, né? Encontrou, e aí foi um reencontro diferente, e aí a gente realmente resolveu dar sequência a esse reencontro e ver pra onde ia isso. E acabou virando um relacionamento novamente, e a gente se bagarra. Só que a princípio é isso, ele estava lá em São Paulo, eu no Rio, e a gente indo e vindo, como era o dia a dia do início de um namoro. Então, a gente ia fazer 10 meses agora, não, 10 meses, a gente ia fazer amanhã. a gente faz 10 meses. Então, os primeiros meses foi assim, de repente entrou essa quarentena, e aí virou esse casamento meio esperado. Legal, vamos lá. Acho que é isso, é um exercício de convivência, é um exercício de amar todo dia, é um exercício de... Eu nunca casei, nem ele. Então, é um exercício todo dia de aprender como é, né? Essa troca, essa convivência, esse passo um do outro. Eu já fazia de domésticos aí, como é que vocês estão? Estão dividindo bem? Ah, gente, ele me ajudou um pouco. Eu faço muito, porque eu sou completamente neurótica, com limpeza, com limpeza. Você é uma cozinheira de mão cheia, né? Você ganhou um super chefe até na condição. Você tem feito comida aí, como é que está ele? Ele deve estar se dando bem, né, nessa quarentena. Está adorando. Eu estou feito muitas comidas, e ele agora aprendeu a fazer churrasco, então ele está fazendo um churrascão gaúcho para mim. Ah, que legal. E eu estou aproveitando para aprimorar também, porque é um ramo que eu tenho vontade de investir também, que é a gastronomia. Tenho projetos de coisas com gastronomia, então eu realmente aceitei esse momento para ver isso de uma forma bacana e não cansativa. Como eu gosto, é uma terapia para mim. E aí eu adoro, vou cozinhando, vou fazendo, cada hora crio um negócio, aí crio uns doces. Agora a gente entrou numa vibe de fazer uma dieta do último mês para cá, porque a gente comeu, 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 aí depois a gente queria dar uma secada de novo, porque vai chegando o final da quarentena, tem que trabalhar, né? Daqui a pouco, tem que dar continuidade na cena, não fica da diferença. Pois é, você falou que vocês estão fazendo uma dieta agora, e você tem um corpo impecável, né? Eu, por acaso, esse ano eu estava lá no sambódromo, eu trabalhei esse ano na pista, e vi você desfilando, eu vi você desfilando na Grande Rio, você, aqui, não é porque eu estou falando com você agora não, mas você era o corpo mais bonito que eu vi no sambódromo desse carnaval. Seu corpo era impecável, como é que você faz para manter esse corpo, além do boxe, tem o yoga, né? Como é que você faz para manter esse corpo, pelo amor de Deus? Não é só dieta. Olha, é assim, eu costumo falar do carnaval quando me perguntam muito nas entrevistas, que é um trabalho muito focado e muito feito especificamente para o carnaval, porque há uma exposição do corpo, tem o samba, as fotos saem do jeito que você tiver, e eu gosto de sambar mesmo, gosto de sambar muito, porque eu venho da dança, o que me atrai no carnaval é isso, é o samba, é o poder estar ali sambando no pé de verdade. Então, eu quero poder me sacudir o dia inteiro e não balançar nada, só que muito trabalho. são dois meses antes do carnaval que eu começo um foco completamente voltado para isso. É uma alimentação bem mais restritiva, é muito treino, acompanhamento do endócrino, acompanhamento do personal, acompanhamento estético, então a gente faz todo um programa, essa equipe, para justamente ter esse resultado, que é um resultado de alta performance. mas eu nunca sempre daquele jeito, então entrou a quarentena, comecei a comer, beber vinho nesse friozinho, não sei o que, então assim como toda pessoa normal, eu engordo, ganho uma barriguinha de novo, me lixa, então mesmo conseguindo manter os treinos, então ontem eu fiz um antes e depois, eu estava pensando se eu ia postar ou não, mas depois que você me falou isso eu vou postar, porque depois de dois meses de quarentena que eu já estava cheinha de novo e o ontem quando eu vi depois de ter voltado a treinar e ter voltado a fazer exercício, porque estimula as pessoas e é a prova de que como eu vou dizer, eu não gosto dessa ideia de que você é o corpo perfeito, a pessoa olhar na revista e falar, meu Deus, mas eu nunca vou ficar desse jeito e não é verdade, então assim, você mostra que isso é resultado de trabalho, é resultado de treino com alimentação, com acompanhamento, então se você agora está em casa na sua quarentena e você não está se sentindo bem, muitas vezes também isso tem a ver com a falta de exercício físico, a falta de endorfina, você pode se sentir muito melhor se você estiver praticando, então levanta, entra numa live, acompanha um exercíciozinho de 40 minutos, coloca uma toalhinha, um tapetinho no chão, faz, isso muda tudo e aí com a frequência você consegue adquirir os resultados. Entendi. Você falou em disciplina e várias coisas, você, desde criança, existe uma disciplina na sua vida, que você fez balé, aliás, você fez todo tipo de balé, balé clássico, você fez sapateado, você fez dança de salão, já existiu uma disciplina desde criança na sua vida, é isso? Sim, muito. A dança, ela traz essa autorresponsabilidade desde muito cedo e a disciplina consequentemente. É muito importante, eu acho, quando a gente é novo, a gente ir construindo esse senso da disciplina, do profissionalismo, do comprometimento, o esporte, a dança, tudo isso traz esse erro para mim. Desde sempre, eu comecei, eu comecei a trabalhar muito cedo, muito nova, eu venho de uma família do Rio de Janeiro que é uma família, eu venho de uma família simples, nós éramos do subúrbio do Rio, do Meier, sempre uma família muito batalhadora, então, junto com as atividades, eu tinha essa consciência de que não estava fazendo as coisas por fazer, né? Sempre, porque eu realmente queria isso, porque eu realmente via isso como uma possibilidade de trabalho e tal, realmente eu vi que eu desenvolvi realmente para a arte, isso que eu vim fazer no mundo, então, aí eu fui encontrando a carreira artística, mas veio da dança. E eu sou incansável com a dança, eu realmente amo, então, eu danço até hoje, mas durante muitos anos eu fiz parte de grupo de dança, de viajar pelo Brasil e competir nos festivais, com academia de dança, e aí veio trabalhos com dança e naturalmente eu fui fazendo teatro e aí a carreira foi e encaminhou para o teatro, que de fato é o que eu me, né? É o objetivo principal. Aliás, foi com a dança, foi ganhando dinheiro com a dança que você pagou o curso de teatro, né? Você começou a virar no teatro, né? Sim, eu comecei a trabalhar, né? Quando eu entrei no Faustão com 15 anos de idade, na época podia, hoje em dia não pode mais, mas na época ainda podia ser menor de idade, e aí eu entrei novinha e foi a época que eu estava terminando o colégio, entrando para a faculdade, eu já fui fazer a faculdade de teatro e eu fiquei no Faustão enquanto eu pude, assim, era um trabalho de fim de semana, então eu conseguia cursar minha faculdade de teatro na semana e pagar minha faculdade com esse trabalho. Então foi uma forma de poder estar trabalhando dentro do meio de uma coisa que eu já fazia, que era dança, e ao mesmo tempo já focada no crescimento, na carreira que de fato eu queria. E como foi essa, então? Você saiu da dança, fez teatro e como foi sua primeira participação? Você foi teatro, foi na televisão, como é que foi o seu primeiro trabalho no palco ou com o público? Eu comecei essa experiência da dança, ela me trouxe muito a vivência de palco, porque muito sempre no palco tinha esses espetáculos de dança, muita interpretação na minha escola de dança, então tinha cenas nas coreografias, então o teatro veio vindo daí. E aí naturalmente foi acontecendo, a vontade de fazer um curso de teatro e aí descobrindo o dom, o talento e aquilo assim que eu te falo, eu não acredito só em talento, eu acredito realmente em vocação, em trabalho, então eu acho que se você estuda, você é capaz de se preparar para fazer. E eu tive essa consciência desde sempre na família, tipo, independente da profissão que eu quisesse fazer, eu teria que estudar bastante, então eu, desde sempre, quando eu comecei a estudar o teatro eu não falei mais, eu fiz duas faculdades de teatro, pós-graduação, sempre mantive, no intervalo de cada trabalho, sempre faço um curso, uma reciclagem ou um coaching, enfim, para reciclar mesmo, eu acho que é um trabalho que você tem que fazer sempre, sempre se autoconhecendo, mexendo com seus registros emocionais, se disponibilizando para crescer realmente, ter um crescimento cultural, é um conjunto de coisas, né, que eu acho que o artista carrega como responsabilidade. então, foi isso. Aí você foi para o teatro, televisão, como é que foi essa? Veio primeiro, muito antes da televisão, estão comentando aí, guerreira, que legal, é isso, gente, a vida é isso aí. Eu estou sem óculos, eu quase não enxergo aqui as mensagens, mas se você quiser interagir com as pessoas aí com as mensagens, fica à vontade também. A educação e foco são fundamentais, Simone falando, isso aí, com certeza, são fundamentais. Eu acho que pode mudar realmente tudo, né, na vida. E aí, eu fui para o teatro, então, assim, eu sou super do teatro, eu amo o palco, eu amo o teatro, eu preciso do teatro, se eu fico muito tempo sem fazer teatro, eu fico faltando alguma coisa, mas o artista, ele é um ser questionador e quase incompleto o tempo inteiro, né, então, se você está no teatro, agora você está na televisão, depois você quer fazer cinema. Sempre em busca de um desafio, né? É, eu acho que é movido por desafios, isso que você falou, mas eu comecei teatro, fiz muito teatro, aí fui fazer publicidade, comecei a fazer publicidade pequena, comerciagem, TV e tal, é muito teste sempre, é que você tem que estar muito preparado para isso, você está sempre sendo julgado, questionado, né, nesse sentido profissional, se você é o perfil, se você não é o perfil, se você é bom, se você é bom, então é uma carreira que você tem que, além de tudo isso, ter um amadurecimento emocional para dar sequência, porque isso faz parte da carreira, então eu fiz muito teste, sempre fiz, faço até hoje, para cada personagem, para cada momento de trabalho, e aí do teatro, comecei a fazer participações em TV, aí gravei, comecei realmente a aprender a fazer televisão, aí gravei os normais, participação, gravei participação, em Malhação, em Turma de Tia, Malhação, também, gravei Zorra Total, eu fiz muito Linha Direta, Linha Direta foi um programa que me ensinou muito, porque eles chamavam atores desconhecidos, e tinham um trabalho de interpretação realmente importante, e muitos dos grandes diretores hoje em dia, das emissoras, dirigiram, começaram, passaram de acessão para a diretora. Parece que cada episódio parece que era uma direção diferente. Era, exatamente, cada episódio era uma direção diferente, eu fiz seis episódios, então eu acabei de gravar a Linha Direta, porque aquilo realmente me ensinava a fazer televisão, e eu não tinha o comprometimento de ser conhecido, não ser conhecida, então aquele era um universo que eu estava explorando e colocando todos os meus conhecimentos para aprender cada vez mais. Então foi muito legal esse momento. E paralelo a isso, continuava estudando teatro, fazendo meu teatro, e aí chegou um momento onde não deu mais para conciliar o Faustão com o teatro, a dança com o teatro, eu tive que optar, porque, por exemplo, eu precisava dos finais de semana para ficar em cartaz, entendeu? E aí eu senti que eu realmente podia fazer isso, aí eu realmente larguei o programa, saí, muito grata do que eu tinha vivido ali aqueles anos, mas saí e fui realmente tocar minha carreira de atriz. Fiquei uns anos focada a estudar mesmo, fiquei quase dois anos bem focada no teatro, estudando, me preparando, eu tinha muito essa consciência, eu tinha dentro de mim uma certeza de que em algum momento essas oportunidades que eu estava plantando, elas chegariam, mas eu tinha muita consciência de que eu tinha que estar preparada, embora o professor do teatro fala que você é talentosa, que você é bom, aquilo não era o bastante para mim, realmente eu tinha que saber que eu estaria preparada, então eu parei um tempo para me apresentar o estudo, me dedicar a gente segura para realizar esse trabalho e aí botar à disposição essas ferramentas e se havia de fato esse talento, eu queria atender ou usá-lo, para que eu estivesse preparada para essas oportunidades e aí é o que acontece, depois de um tempo me preparando, quando eu voltei a fazer os testes, aí eu fui passando e aí as coisas foram começando degrau a degrau a acontecer, porque nunca foi fácil, aquilo que eu falei, é um puzzle, é um quebra-cabeça de coisas, não é nem culpa de ninguém, é como funciona o nosso mercado, tudo tem que encaixar, para você pegar um papel, para você fazer um personagem, então... E aí você foi fazer Floribela, você fez Floribela, passou pela Bandeirante, não é isso? Foi, Floribela eu tenho um carinho muito especial, foi minha primeira novela, realmente eu tinha uma... um olhar na época na Globo muito voltado para mim enquanto bailarina, participações lá, tinha feito muito Zorra Total, é linha de show, né, que eles chamam, a dramaturgia, ela é um... é um pouco dividida, assim, isso lá, pelo menos na época era, eu não sei, talvez hoje não mais, porque as coisas já estão muito mais líquidas, o mercado já mudou, mas na época era muito dividido isso, então eu percebi que eu queria experimentar um caminho diferente, que eu realmente não queria que fosse assim, a... a Juliane, que... a ex-bailareira do Faustão que virou atriz, porque não era isso que eu era, eu já estudava teatro desde sempre, eu já estava... sempre foi, desde o início. É, não era isso, então eu não queria esse rótulo na época, essa caixinha, sabe? E aí eu resolvi realmente fazer um caminho diferente, que era um caminho que estava começando a abrir, porque até então a gente só tinha, né, uma empresa de teledramaturgia que funcionava, e aí estava começando a abrir esse mercado paralelo com a Band, com a Record, então eu optei por fazer esse caminho e eu sou extremamente orgulhosa, assim, por ele, porque foi isso, foi assim, degrau a degrau, fui encontrando pessoas que me ensinaram, eu fui aprendendo, fui pegando as pequenas oportunidades e fazendo dessas oportunidades o melhor que eu podia delas, né, como foi o caso de Mutantes, que agora era uma participação. Você tem, você tem muito, eu acredito que um dos personagens que as pessoas mais ainda te identificam com você é a Gorda de Mutantes, né, você, eu acho que é lembrado até hoje, né, tem uma linha enorme de fãs de Mutantes, né, as pessoas gostam muito da Gorda, tem um carinho, porque foi uma novela que trouxe um universo diferente, diferente, tudo que a gente já fez na televisão, né, totalmente diferente. A teledramaturgia, na época houveram muitas críticas, obviamente, porque, tava todo mundo descobrindo como fazer os efeitos, né, as técnicas fora pra cá, mas era tudo muito novo. E a Record, muito bacana, como uma empresa se disponibilizando a investir num universo novo, trazendo elenco novo, pessoas que estavam ali começando a carreira, como era o meu caso, assim, minha carreira de televisão tava começando ainda. Então, dando essa oportunidade e realmente a galera comprou, curtiu o formato. A gente, na época, ficamos em liderança de audiência várias vezes, foi a primeira vez que isso aconteceu na história da teledramaturgia. Então, pra mim, um valor, assim, a gente sabia que a gente tava ali ralando ali, batalhando pra dar o melhor, pra fazer aquele formato acontecer, entendeu? Tentar fazer da melhor forma. E aí, é aquilo, a gente não tava preocupado com crítica, com nada. A gente queria realmente conseguir fazer o melhor, passar pro público. Tudo que é novo, né? Tudo que é novo, tem as críticas, tem quem gosta, tem quem não gosta. É normal, né? Faz parte. Foi, foi com certeza. Mas até isso ajuda a gente a crescer, porque é importante a gente ter a consciência também, né? É claro. De cada coisa, de cada trabalho, nem por isso a gente tem que não fazer, ou não... Enfim, acho que tudo é importante a gente estar atento, observar a gente enquanto observador, mas filtrar pra não atingir, né? Porque isso faz parte de qualquer carreira. Claro, com certeza. Então, naturalmente, isso vem junto com o pacote. Eu sei, pros fãs dos mutantes, eu sei que você andou numa live aí com o autor da novela. Tem novidade aí pra frente? quando falava assim, vai ter quarta temporada, vai ter quarta temporada. Foi o que o Tiago a gente estava falando. Se fôssemos a revista, investiríamos numa quarta temporada, porque é uma coisa muito atemporal. Assim como fez sucesso lá há 11 anos atrás, está fazendo sucesso agora de novo. E eles têm o autor aí livre, podendo escrever. Parte do elenco hoje em dia está com eles. Então, seria interessante. Mas, a princípio, não tem nada oficial. o que o Tiago está fazendo é escrevendo agora uma quarta temporada em quadrinhos. Ah, em quadrinhos? Que é uma coisa muito comum lá fora. Ele está morando nos Estados Unidos. Ele tem, ele é super estudioso de tudo isso, desses universos e ficção. Então, eu acho que vai ser muito legal. Foi o que eu falei. De repente, dos quadrinhos vira alguma coisa. Tanto Marvel e tantas coisas de quadrinhos. tem muitos fãs também de quadrinhos aí, isso aí pode, acho que pode crescer muito mais isso. De repente, vai para a TV novamente. Tiago, eu acho que as pessoas estão num momento onde está tudo muito nostálgico. Isso já vinha acontecendo na academia. Por exemplo, grupos de música que já não existiam mais, se juntaram. Acho que meu celular caiu. É. Tava já no momento antes muito nostálgico. Desculpa. Imagina. As pessoas estão com muita nostalgia e as pessoas já vêm com esse mundo do jeito que estava. Muita ansiedade, todo mundo muito acelerado, ninguém quase parando para ter presente, momento presente. Tava mais, tava muito. E aí as pessoas estavam com uma carência, eu acho. Verdade. tentar de sentir essas coisas que eram um pouco mais intensas, mais calmas, seja um contato com a música, seja um contato com a arte, seja um programa que elas assistiam e gostavam, um grupo que não existe mais. Então, todo esse universo de nostalgia que veio voltando, os grupos voltando a fazer shows, turnês e tudo mais, e a coisa explodindo, eu acho que é muito muito resultado disso, sabe? As pessoas estavam com um momento de nostalgia. Então, eu acho que isso só vai, isso só tende a aumentar com a história da pandemia, com tudo isso que a gente vem vivendo. Eu sou muito cústica, eu sou muito ligado também à história, passado, eu sou muito preso nisso, eu sou muito saudosista. Então, eu gosto muito também de relembrar coisas antigas, coisas, não precisa nem ser tão antigas, como no caso da novela, tem 11 anos, eu gosto, eu gosto de ver, de relembrar e de ver uma nova, uma nova fase da novela, de repente, é um novo formato, acho que vai, 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 acho que vai. Tem tantas plataformas, quem sabe também não vai ter uma plataforma de streaming e aí a gente consegue alguma coisa aí com isso, mas seria interessante reviver depois de 11 anos agora, seria... Muito legal, muito legal, deve ser. Interessante. E aí o pessoal falou de vidas em jogo, vidas em jogo foi uma novela que eu tenho um carinho enorme que foi minha primeira protagonista. Foi a primeira protagonista, é verdade. Foi muito legal vidas em jogo. Vidas em jogo, poxa, eu aprendi tanto, eu aprendi, tanto assim, no volume de trabalho, porque realmente protagonizar uma novela é um volume de trabalho absurdo, assim, são muitas cenas por dia, você dorme pouco, você vê pouco a sua família, você convive mais com as pessoas com quem você está trabalhando, é um volume de cenas, é muita coisa mesmo. Mas, não só isso, como também, posso dizer que eu aprendi muito, aprendi um pouco mais como lidar também com o meio, como você lidar com uma equipe, você acaba sendo uma ponta ali, um alicerce que ramifica ali muitas situações, muitas coisas, né? Então, por exemplo, o trabalho de um, da costureira, por exemplo, né? A costureira costura ali uma roupa linda e aí o figurinista escolhe você colocar aquela roupa e aí, se você é o centro daquele produto, aquela roupa tem que estar perfeita e a direção quer ver se aquela roupa está perfeita. se não estiver perfeita, aí, sabe, é uma cadeia que vai parar no trabalho lá da costureira. Então, você acaba tendo uma responsabilidade também, assim, muito sutil de cuidar também de uma certa forma do trabalho de todo mundo. Então, a energia que você emana, a forma como você lida com o trabalho, a forma como você se posiciona, tudo isso impacta no trabalho de toda uma equipe. Então, isso foi um aprendizado que eu levei para a vida, a Videz em Jogo me trouxe. E não adianta, assim, só você estar, além do volume de trabalho, não adianta você só estar focado em fazer o seu trabalho. Você também precisa estar com um olhar panorâmico de todas as pessoas, para tudo o que está acontecendo, para o trabalho de todo mundo, para que você possa estar trocando, estar recebendo, porque é importante para cada alicerce desse, né, que você faça parte dessa troca, para a engrenagem acontecer. Então, é uma responsabilidade, eu admiro muito, assim, as atrizes que se mantêm, emendam uma protagonista na outra, eu realmente admiro muito, porque é um trabalho de força, não só de volume de trabalho, mas de força mesmo, de equilíbrio, de força interior, de, sabe, eu acho que é um poder de liderança muito interessante e que tem que ser cuidado também com muita sutileza, né. Ju, essa novela teve uma reviravolta no final, né, de protagonista você virou antagonista, né, teve esse lado também, né. Cleomi, você não está entendendo, eu não sabia que ela ia virar a vilã, nem eu sabia, que é a grande maravilha da obra aberta, né, que a televisão tem a grande diferença do cinema, das séries, do teatro, a TV é uma obra aberta, então o público tem total influência no que vai acontecer, né, a história começa de um jeito, a gente recebe uma sinopse no meio da novela, a sinopse vai para outro lugar, que a gente não vai para outro lado. Então, dois meses antes de terminar a novela, eu recebi a notícia de que a Rita, na verdade, tudo aquilo que eu defendi a novela inteira, que ela era super, super do bem e mocinha e tudo mais, tudo aquilo era mentira e que ela era uma plan, tinha matado, tinha... Deve ser um desafio legal você saber que tudo mudou, que é mais um desafio no meio de um trabalho, no final de um trabalho, né? Pois é, exatamente, já na reta final. E eu adorei, eu adorei, foi maravilhoso. Na verdade, o que eu fiz? Eu fiquei com muito receio das pessoas não comprarem essa mudança, então eu fiquei com receio, falei, putz, cara, as pessoas não acreditarem, eu não quero pegar a Rita toda que eu construí ali, uma personagem carismática e tal, tudo mais, e jogar ela, de repente, ela virou uma louca. Eu falei, de repente, ela virou bruxa, não quero que vá para esse lugar. Então, eu estudei com a minha coaching, a gente voltou, a gente reviu todo o panorama da Rita desde o início para entender aonde, dentro de tudo que ela passou, porque ela passou muitas coisas, como uma boa mocinha de novela, né? Ela teve uma coisa espancada, sofreu abuso, ela tinha problema com a família, problema com o pai que não aceitava a profissão dela, um amor não correspondido, a perseguição da Patrícia, então ela tinha, durante essa trajetória, quais foram esses pontos de coisas que ela passou que poderiam ter trazido esse desvio de casa. Então, a gente levou isso para esse lugar, a gente achou esses pontos e construímos uma linha, assim, meio que invisível dessa personagem que a gente não mostrou para o público. Muito legal. Nós voltamos para construir essa linha invisível que o público não viu. Que legal, que legal esse trabalho, cara. você foi entender em que momento aquela personagem desviou o caráter, o que é que na vida dela fez ela mudar. Você tem que estudar isso, por conta própria. Alguém pediu para você fazer isso? Não. Você se pula o interesse próprio seu. Claro, com certeza. Para poder trazer essa credibilidade no final. Exatamente. Chocadas, eu ficar chocadas, mas acreditarem que ela realmente fez isso e não parecer tipo olha o que a novela fez, agora a mocinha virou vilã. Então, foi muito a galera falando ali, é o laboratório. Exatamente, é o laboratório, é o processo de saúde. Então, foi muito delicioso fazer isso, foi uma super experiência também para mim. E aí, quando a gente trouxe essa nova Rita, a gente foi botando de pouquinho em pouquinho, abrindo essa possibilidade para esse desvio de caráter. e aí, a gente justificou no que era o centro na novela da personagem desde o início. O objetivo dela era ficar com o Francisco, que era mocinho, e ela tinha um amor por ele e tudo ela justificava por amor. Então, através desse desvio de caráter, a gente colocou ela num lugar onde ela levou esse amor para uma obsessão tão grande que ela realmente foi fazendo todas aquelas... foi perdendo a noção e fazendo e cometendo todas aquelas atrocidades por amor. Então, a gente acaba trazendo outros questionamentos. E aí foi o que passou. Entre outros trabalhos que você fez, você está no ar num trabalho que você fez totalmente demais. A Lu, que todo mundo adora. Como é que foi também criar esse personagem? Você era descolada como a personagem é? Você era ligada à moda? Como é que foi? entrar nesse personagem? Eu acho assim, Cleomir, principalmente na televisão, de alguma forma, eu gosto muito do trabalho de construção, de caracterização, de construção de personagem. Essa história de que na televisão você só tem que ser você e não pode construir. Não é verdade. Eu sempre procurei fazer os trabalhos completamente diferentes uns dos outros. Mas eu acho que como a gente trabalha com realismo e naturalismo, tem algumas coisas da nossa personalidade ou algumas coisas dos nossos registros que a gente coloca ali naquela personagem. E isso é uma porcentagem. E outras coisas, é todo o universo que você se abre para ver o que é essa personagem que você vai construir e vai te trazer de novo. Então, a Lu é bem um exemplo disso assim para mim. Porque ela, quando eu fui fazer os testes da Lu, eu coloquei ali na Lu, eu entendi que ela tinha uma coisa de comédia, mas ao mesmo tempo que aquela comédia vinha de uma pureza dela. Não uma comédia boba, vinha da ingenuidade que ela tinha. Que era uma menina que trabalhava para casa, que tinha essa vontade profissional, que tinha talento para o trabalho dela, mas que ela tinha uma sensibilidade ali, como tantos jovens. E que ela tinha uma certa imaturidade emocional. Então, isso... Exatamente isso que passa para a gente. Exatamente isso. E aí, isso eu trouxe muito de alguma fase que eu já tinha vivido. Assim, eu trouxe um registro. Eu tinha um registro de uma Ju que em algum momento já tinha tido aquela imaturidade emocional, já tinha talvez acreditado naquele ideal, sabe? De olhar uma pessoa e achar que aquilo era aquilo tudo e nem era aquilo tudo. E aí, eu fui conversando com muita gente e entendendo que, nossa, tantas pessoas passam por isso, né? Então, eu trouxe muito da Ju para a Lu. Uma sensibilidade. Eu sou canceriana, eu sou extremamente sensível. Então, esse lugar dela de parceria, a amizade dela com o Max, eu sou muito amiga dos meus amigos. Eu sou aquela parceira que estou ali sempre. Então, isso eu trouxe muito dela. Trouxe muito de mim. E, por um outro lado, eu tinha uma coisa moderna, eu gosto do moderno, eu gosto do diferente, eu gosto de mudar. E eu tenho essa coisa camaleoa. Então, eu gosto desse... Eu gosto muito. Totalmente. Então, eu me abri. Eu zerei completamente. Eu fiz até um trabalho mesmo com a Colt, no pré da Lu, para zerar, zerar, nesse sentido, zerar completamente a Ju e zerar completamente qualquer outro resquício de personagem e criar uma personagem totalmente nova com esses registros da Ju, mas com uma coisa totalmente diferente. Então, a gente foi descobrindo com todos os dados que eu tinha dos autores, na preparação de elenco que a gente teve, que foi maravilhosa, com o Eduardo Melevics. Eu fui descobrindo tudo isso e aí a gente foi construindo. E aí veio a caracterização, que ajudou muito. E aí veio esses dados de moda. Aí é que eu te falo, você aprende muito com cada personagem, porque eu não tinha a menor noção de muita coisa sobre moda. eu nunca tinha tido uma bolsa prada na vida. Eu nem tinha essa realidade, nem poder ou não poder ter. Eu vim de uma outra criação, para um outro olhar para as coisas. Então, eu não tinha, sabe, pegar uma grana e dar uma bolsa prada. E aí, de repente, a Lu me mostrou. Eu tinha um olhar também, talvez, um pouco, quase preconceituoso para a moda, que é uma coisa que o artista tem que ter muito cuidado para não ter. Porque quando a gente também estuda muito e tudo mais, tem muito cuidado para você não inverter o quadro e não virar, não julgar, né, as coisas. É o contrário, você tem que estar aberto para receber as coisas, as informações. Então, a Lu me quebrou muito os paradigmas. Então, por exemplo, eu usava roupa de oncinha de dia nenhum. Eu não gostava de oncinha, eu achava super cafona. Não, oncinha é cafona, não tem nada a ver. Eu descobri mil possibilidades de usar oncinha, como é legal. E eu fui estudar sobre moda e eu fui vendo que não era só aquele lugar de, ai, a moda é só uma coisa superficial. Não é. Existe um universo de profissionais, de pessoas que estudam milhões de coisas, tão artísticas quanto. Então, eu me abri e fui recebendo todo esse aprendizado que a Lu foi me trazendo também. A gente foi na Vogue fazer laboratório. Foi super legal. Fui eu e a Ju Paz lá na Vogue. A gente assistiu, eu assisti muita coisa. Assisti documentário de blogueiros do mundo inteiro. O Pedro Salles, que era o nosso stylist, era meu e da Ju Paz. Ele foi para a novela só para fazer o nosso styling. de montar o Visio da Lua. A gente montava toda semana, fazia sessão fotográfica no Instagram do Visio da Lua. O Pedro Salles fazia coisas que me mostrou um universo de coisas. Tantas pessoas, personalidades da moda que não sabia. A forma realmente de olhar para o mundo da moda, para o mundo da beleza, mudou. E aí é isso. Eu acho que essa mistura é uma mistura com todo o personagem. Ela não precisava ser só uma menina da moda, mas ela tem a sensibilidade que a Ju tinha, mas ela trouxe um universo de moda que a Ju nem sonhou em conhecer. Então, essa mistura eu acho que é o que faz os personagens e passar para a gente. As pessoas estão perguntando aqui, mandaram mensagem aí, perguntando se você, como é que foi trabalhar com o Juliana Paz e se você tem uma parceria com o Max ainda, o personagem? Você ainda tem contato com o personagem, o ator? Um super contato com o Pablo Sanab. O Pablo ali já tinha sido idealizador de um espetáculo de teatro, já tinha tido alguns contatos profissionais, mas não é tão íntimo. E aí, quando a gente criou a Lu e o Max, a gente viu que a gente tinha nosso apartamento e tudo mais, a gente estudou muito, a gente brincava e se divertia, ensinava, muito no nosso cenário para a gente trazer essa graça e os autores deixaram para isso, a direção. Então, a gente conseguiu criar naturalmente. Passaram essa união, essa amizade de vocês. e com certeza isso ficou para a vida até hoje e é a delícia de você trabalhar com pessoas e com pessoas. É mais uma coisa do nosso trabalho. que essa foco esse encontro com a Ju Paz também que saiu. Estava chegando depois de 10 anos ter feito uma carreira toda e aí voltar lá numa personagem que eu tinha batalhado um monte de teste até ser aprovada para fazer a luta. E a Ju me recebeu de braços abertos. Ficou muito comigo, somos amigas. Hoje em dia mantemos, mantivemos a amizade. Adoro a Ju, a família dela, os filhos dela. Ela é uma pessoa muito íntegra, muito profissional. Realmente um exemplo. E era muito legal ver o Roberto observar e assim com várias outras pessoas. A Vivi Paz Mãe que era uma grande amiga que era com minha amiga para a vida. Uma pessoa que me acolheu, que me abraçou, que me ensinou. Embora eram personagens que, por exemplo, nem quase se tornaram. Outro núcleo, não é verdade. Praticamente. Aquela convivência e ver o trabalho dela, assistir, acompanhar, admirar. E aí a gente vai conhecendo. E naturalmente acho que as pessoas vão se atraindo, as amizades vão se encontrando. E a gente vai ver as coisas que marcam de cada trabalho e vamos levando para a vida. Você está gostando de ver a representação? você é crítica? Você olha e acha que você podia fazer alguma coisa diferente ou não? Olha, eu sou muito crítica. Quando eu estou fazendo a sua parte, ela fica muito rígida comigo. E agora que eu estou fazendo, estou dizendo que eu estou muito fazenda. E também que eu olho e eu falo assim, nossa, é legal ver com distância. Eu olho e falo, nossa, que legal, que legal essa cena. falo, nossa, é verdade. Quando eu não estava isso, não estava bom. Você estava com distância contra o negócio de olhar para os pontos positivos mais das coisas. Eu estou realmente, talvez, acho que como já foi feito, a gente já está mais com uma pré-disposição fazer um trabalho com um bom olhar, com um carinho. Porque não vai voltar, não vou refazer, vai mudar. Verdade, verdade. Então, eu acho que faz parte também a gente amar o trabalho, porque é aquilo que a gente conseguiu, é aquilo que a gente batalhou, que a gente fez uma parinha, que a gente doou na nossa via. Então, eu estou tendo um olhar muito muito generoso agora, porque eu estou adorando ver e conseguindo ver fora, tipo, Ah, na época, eu não pudesse ter feito isso e aquilo, mas caramba, eu sei que aquilo ali foi o que eu fiz, que é o melhor. Aquilo, eu sabia fazer, aquilo que eu tinha, talvez hoje, dúvida, eu teria, cada coisa ou outra, mas isso não tem relevância. Com certeza, com certeza. É um trabalho muito bom. Deixa eu te falar, você estava programada para fazer uma minissérie na Globo, esse ano, mas mudou lá a programação na Globo, e você foi convidada para fazer mais uma novela na Record, não é? Você já estava gravando a novela, como é que foi esse processo aí, você já estava no personagem, já tinha feito o laboratório, já sabia da história, já estava gravando ou não? Como é que foi isso? Estamos gravando, paramos por causa da quarentena, já está em minha fase, porque Gênese, novela da Record, novela que ficou, é uma novela enorme, é uma, eu acho que vai ser um, espero que seja, uma teledramatória, é um formato também muito novo, e eu acho que vem um momento justamente experimentando o formato, eu acho que vai falhar, e uma novela que é como se fossem várias séries dentro de uma novela, que são várias fases, tem elenco gigante, se você for contar todas as fases, que é muito legal, porque deu oportunidade de trabalho para muita gente, está muito boa a série, está linda, uns efeitos especiais de gente. Você pode falar, você pode falar um pouquinho do seu personagem? Para a gente? Pode dar o spoiler para a gente? É impecável, é impecável, a personagem é a Nid, ela é amorosa, é um outro universo, eu estava doida para fazer uma novela, mas eu estava com muito desejo de em algum momento voltar na realidade, e quando eu recebi a gente já tinha ensaiado e não tinha rolado por outros trabalhos, pensado na época de Jesus, depois de Isabel, e aí ainda não tinha fechado para ser a igreja, e já foi o convite diretamente para essa personagem de Ana, que eu adorei. Então é uma personagem interessante, porque tem coisas da Bíblia, não é tudo, tem coisas que é também, tem núcleos, como é o meu núcleo, que é uma ficção criada em torno da história. Então isso também nos dá a possibilidade de arriscar a ficção, visão de gravação, mas está tudo muito bem amarradinho, a gente tem preparadores de elenco muito bons, que ficam com a gente ali diariamente nas gravações, fazem o trabalho com a gente nas gravações, porque tem um desafio muito grande nesse trabalho, que é, dentro da minha fase que eu gravo, existem pulos de anos, então nós, é que o nosso elenco é que faz as três etapas da personagem. Por exemplo, eu tenho a Nidana com vinte e poucos anos, quase trinta, mais ou menos o que é o meu perfil hoje, depois eu tenho a Nidana, dez anos depois, que legal, trinta e sete anos, eu assisto quarenta, trinta e sete, quarenta anos, depois eu tenho a Nidana dezessete anos depois, mais dezessete anos depois. Dezessete, pô, que legal, cara. E é a gente que faz, só com caracterização, só com construção de personagem, então está sendo um desafio. Sem contar que a gente sabe que televisão não tem, como eu vou dizer, é roteirizado por cenário, é roteirizado por luz, não é roteirizado por cronologia, de sempre. Entendi. onde eu gravo a Nidana é só a voar. Jô, e você acha que depois dessa quarentena vai mudar a forma de gravar, o contato dos artistas, o beijo, o abraço? Você acha que os roteiristas, o autor, vai ter que mudar alguma coisa para esse novo caminho agora? Eu acho muito pertinente se isso acontecer, eu acho que tudo está, o mundo está tendo que se adaptar, não foi só a gente, então o mundo está tendo que se reinventar com isso. E eu acho que eles devem estar pensando sim em alguma forma de resolver isso da melhor forma. No nosso caso, é mais complicado como você inserir no contexto atual, mas a coisa mais, eu acho que é uma grande valia que se inserisse e realmente elas façam hoje em dia de repente até a realidade mesmo da pandemia, colocar as imagens na vida real, até para, acho que, ajudar o público a se identificar com a... E como desenvolver a história, como desenvolver dentro disso, eu acho que vai ser um grande desafio para todos os artistas da equipe, autores, já está sendo, já deve estar sendo pensado, acredito. Mas no nosso caso, é mais complicado que a gente tem aí uma história bíblica, todo um lúdico da história, no nosso caso, eu acho que é justamente o contrário, é para justamente você assistir, é o tipo de trabalho que te tira dessa realidade. É verdade. Como eram as coisas de outra época, é te inspirar de uma outra forma. Então, nesse tipo de trabalho vai ser mais complicado. Eu acho que a gente está ficando calma de voltar a gravar. Ju, o tempo está acabando aqui. Obrigado, minha querida. Acabou de me mostrar 20 segundos. Obrigado, obrigado aí suas considerações finais aí, pode falar. Está acabando. Adorei, obrigada, gente, pela participação. Salve essa live do Dr. Caruel. do Dr. Caruelo, do Dr. Caruelo, do Dr. Caruelo,